Ele é muito gentil na pele, eu acho que fica muito mais natural o acabamento dele, mas... Oi, esse é o Celi TV e no episódio de hoje nós vamos falar sobre essa batalha do pó compacto e do pó solto e eu vou mostrar pra vocês também os meus produtos favoritos. Então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que é por lá que a gente fica mais pertinho. Então vamos começar! Como vocês sabem, hoje é domingo e domingo é dia de collab das amigas e eu e as meninas vamos falar sobre esse mesmo tema. Então assim que você terminar de assistir esse vídeo, corre pro box de informações pra conferir o vídeo delas também porque eu sempre deixo o link do canal de cada uma delas pra vocês maratonarem os vídeos delas também, fechado? Então vamos começar! Primeiramente eu quero falar pra vocês que eu acho que são dois produtos diferentes, cada um com a sua função e eu tenho os meus queridinhos que eu quero compartilhar com vocês. Vamos começar falando sobre o pó compacto. O pó compacto, na minha opinião, ele é um pó pra dar acabamento, ele é um pó que também pode trazer algum tipo de cobertura, né? Porque o pó compacto é muito mais fácil de trazer cobertura pra pele do que o pó solto e também pra mim o pó compacto, ele é um pó pra você retocar a maquiagem, sabe? Ao longo do dia ele é mais prático, sim, né? Então você leva na bolsa e você consegue retocar a maquiagem com muita facilidade. Existem alguns tipos de pó compacto e eu quero mostrar alguns aqui pra vocês. Temos aqueles pós, assim, que só dão um acabamento bem bonito na pele, dá aquela finalizada na pele, sabe? E um que eu amo é esse aqui, Glowish da Huda Beauty. Esse pó, ele tem uma leve cintilância e ele traz esse brilho pra pele, mas sem pesar e sem deixar a pele brilhosa, oleosa, né? Vamos dizer assim. Ele não é um produto iluminador, ele é acetinado e ele traz um pouco de glow pra pele. Então assim que você termina de fazer a maquiagem, você vem varrendo o restinho do pó solto que ficou ali com esse pó e ele dá aquele acabamento glow, aquele acabamento bonito na pele. Devolve um pouco do brilho, sabe? E eu amo esse pó, eu acho ele maravilhoso. A minha cor é a 02 Fair Light e eu acho ele incrível. Pra uma pele mais glow, uma pele mais verão, sabe? Eu gosto bastante dele. Então ele tem essa função de trazer um pouco de brilho e dar aquele acabamentozinho. Sabe aquele toque final da pele? É ele. Ele é exatamente isso. É o toque final que você vai varrer todo o pó que você aplicou antes e vai dar aquele toque final. Aquela cereja do bolo. É esse pó aqui da Huda Beauty que eu amo. Um outro tipo de pó é um pó pra acabamento também, que você também pode finalizar a maquiagem, pode selar a pele. Por quê? Ele é um pó um pouco mais soltinho, tá? Ele não é tão compactado. E esse pó que eu estou falando é esse aqui da Too Faced, Born This Way. Eu amo esse pó também pra dar um acabamento final, dar aquela varridinha na pele, dar aquele toque final. Mas ele é mate, completamente mate e ele tem uma cobertura média, tá? Então ele vai dar um pouquinho mais de peso pra sua maquiagem. Ele não é tão suave. Então ele vai dar um acabamento bonito, mas você vai ficar com aquela pele meio que de porcelana. Ele não é extremamente pesado, mas ele tem uma cobertura média. Então se você, por exemplo, aplica uma base super leve e aí você não gostou daquela cobertura super leve, e aí você vem dando o acabamento com esse pó, porque ele vai adicionar um pouquinho mais de cobertura e vai dar aquele acabamento meio que de porcelana na pele, deixando a pele mais sequinha. Então eu gosto muito dele também pra usar ao longo do dia, pra retocar a maquiagem, sabe? Pra dar uma secadinha na pele ao longo do dia. Então eu gosto bastante desse aqui. Próximo pó, que esse aqui, vocês vão ver que ele tá com um buraco de tanto que eu uso ele, é um dos meus favoritos, é esse Super Stay aqui da Maybelline. Gente, olha isso, tá parecendo o fundo da panela. Olha só. A cor que eu uso, que eu estou usando, é a cor 118. Ela tá um tiquinho escura pro meu tom de pele, mas eu consigo usar, né, como vocês podem ver. E o que que é esse pó aqui? Esse já tem uma cobertura alta, tá? Mas o que eu amo nesse pó da Maybelline é que apesar dele ter uma cobertura alta, ele não é pesado e ele é maravilhoso pra retocar a pele ao longo do dia. Por exemplo, quando a base começa a abrir um pouquinho no queixo, abrir um pouquinho no nariz, você vem com uma esponjinha ou até mesmo com um pincel, tá? E aí você dá batidinhas e ele cobre. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Esse aqui é o único pó que eu tenho que tem a capacidade de cobrir essas áreas falhadas e fazer a maquiagem durar um pouquinho mais de tempo. Porque quando começa a abrir aqui, começa a ficar, o nariz ficar um pouquinho oleoso e abrir um pouquinho, esse pó é o que conserta, é o que faz um remendo na minha maquiagem. Sério. Tipo assim, quando eu não tenho tempo de retocar com base, etc, é ele que eu me jogo e fica muito bom, gente. Dá um remendo muito bom. Então ele é o meu pó SOS pra esses momentos. Porque apesar de eu ter a pele seca, nesse calor insuportável que a gente tá fazendo aqui na Flórida, eu transpiro bastante, né? E o meu nariz, ele tá ficando um pouquinho oleosinho. Vocês acreditam nisso? Uma pessoa que nunca teve oleosidade na pele agora está tendo um pouquinho de oleosidade no nariz porque eu passo protetor também, solar e etc. Então o primeiro lugar que dá aquela oleosidadezinha é no nariz e no queixo. Então esse pó é o meu salva-vidas, gente. Eu vou lá, pego um pouquinho, dou batidinhas com o pincel ou até mesmo com a esponja, que está em suja e imunda, que eu acabei de usar. Não reparem. E vou dando batidinhas e aí depois eu dou uma varridinha assim com o pincel. Pronto, gente. O remendo foi feito. E sério, esse pó aqui é tudo pra mim. Não fico mais sem ele. Ele é o meu salva-vidas nesses momentos. Um outro pó que também eu gosto muito, no caso da versão compacta, é esse aqui da NARS. E esse pó, ele já tem uma função diferente também. Por quê? Ele é um pó que não tem cobertura nenhuma e ele é um pó branco. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o quanto que eu estou esfregando. Olha o quanto que eu estou esfregando. E olha só. Ele não tem cobertura nenhuma. Nenhuma mesmo. Só que ele é perfeito, principalmente pra quem tem a pele oleosa, que quer dar aquela secadinha na pele. Tipo assim, a pele tá intacta, mas começou a abrir a oleosidade ou você começou a transpirar um pouquinho, você vai lá, tira o excesso com papel, né? Batidinhas assim. No caso do suor da oleosidade, você pode até usar a própria esponja mesmo. Eu sempre gosto de tirar um pouquinho do excesso com aquele lencinho de papel, sabe? Tanto do suor quanto da oleosidade no nariz. Eu dou umas batidinhas bem suaves. E aí depois eu venho com esse pó e vou dando, ó, batidinhas. Até com essa esponjinha dela mesmo. E o que que acontece? Esse aqui, ele não vai adicionar nenhuma cobertura. Ele não vai reemendar a sua maquiagem como o da Maybelline. Só que ele vai dar aquela secadinha, aquela matificada na pele. Então, pra dias mais quentes, se você tá usando uma base que ficou um pouquinho mais oleosinha, você vem ao longo do dia dando batidinhas, pressionando na pele. E ele não vai adicionar cobertura, nem textura, porque ele é ultra fino. Ele é muito fino. É como se você realmente estivesse passando um papelzinho assim na pele, sabe? Porque ele não vai adicionar nenhuma textura, gente. Porque ele não tem textura nenhuma. Vocês viram aqui o tanto que eu esfreguei e ele fica assim, ó. Zero textura. Mas ele é um veludo. Sério, ele é muito gostosinho. Ele é um veludo. Então, eu amo esse. Esse aqui é na cor Translucent Crystal. É o Light Reflection Setting Pounder Pressed, da Nars. Tá bom? E eu gosto muito dele. Principalmente pra usar em dias quentes. Tudo isso que eu já falei pra vocês. E agora, o último pó compacto que eu quero falar pra vocês, ele é bem baratinho. E ele é um pó específico pra ser usado abaixo dos olhos. Sim, tem um pó compacto pra isso. E eu estou falando desse Brighten Up aqui, da Essence. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu já comprei esse pó. Porque ele é um pó banana, tá? É um banana pounder. Ele é amarelinho, mas é um amarelinho claro, tá? Ele é bem clarinho. Ele é um ótimo pó, sabe? Se você souber usar ele, ele fica ótimo. Porque ele adiciona cobertura e ainda dá tipo um efeito photoshopzinho aqui abaixo dos olhos. Só que eu não indicaria ele pra quem tem muitas linhas abaixo dos olhos. Ou pra quem já tem a pele madura. Porque ele dá uma secadinha nessa área. E pode sim envelhecer essa área, tá? Então, por exemplo, eu falo isso porque tem dias que os meus olhos aqui abaixo estão mais ressecados. E aí eu não posso usar esse pó porque ele dá uma envelhecida nessa área. Agora, quando meus olhos estão mais hidratados, estão mais de boa, eu consigo usar e ele dá esse efeito de photoshop abaixo dos olhos. Vai entender, gente? Não sei explicar pra vocês. Mas ele é desse jeito. E eu gosto dele porque ele tem cobertura. Ele dura muito na pele. Porém, ele tem esse porém aí. Vamos dizer assim. Mas eu gosto bastante dele. Ele é um ótimo pó. Mas ele não é, assim, o ideal pra você usar abaixo dos olhos. Ele não é o melhor de todos. Mas ele é prático. Ele dá cobertura. Eu gosto muito de pó que dá cobertura aqui abaixo dos olhos. Então, eu tenho que hidratar bastante a pele antes de usar ele por causa dessa questão que eu falei pra vocês. Mas ele não é o pó mais perfeito do mundo para a área dos olhos. E agora, nós já vamos para o pó solto. O pó solto, ele tem a função, sim, de dar o acabamento, de matificar a pele, mas sem adicionar textura. Porque ele é ultra fino. Então, o pó solto, gente, ele é, pra mim, na minha opinião, ele é um produto diferente do pó compacto. Porque ele é muito fino, dependendo do pó, né? Existem pós que são mais pesados, que realmente não dão acabamento muito legal na pele. Mas a função do pó solto é justamente dar o acabamento, matificar a sua pele, fazer com que a sua maquiagem dure por mais tempo, mas sem adicionar textura, sem envelhecer a sua pele. Ele é muito mais suave na pele. Então, eu super indico pó solto pra quem tem pele madura. Eu acho que funciona muito melhor. E também, o pó solto, ele tem vários tipos, vários estilos, né? Vamos dizer assim. Mas vamos separar só em duas partes, tá? O pó solto específico pra área dos olhos e o pó solto para a pele. E são produtos diferentes também. Pra mim, na minha opinião, o melhor pó solto pra área dos olhos é o Soft Eye da LF Pro. Ninguém consegue bater ele. Porque ele é ultra fino, gente. Ele é ultra fino. Eu sou completamente apaixonada e viciada nesse pó. Esse aqui, a minha cor é a cor 1. E por que eu amo tanto ele? Ele é um pó ultra fino. Mas assim, é ultra, ultra mega power fino. Ele não adiciona textura na pele. Ele também não tem cobertura. Ele não é um pó que vai te trazer cobertura pra essa área dos olhos. Mas ele vai matificar e vai trazer um filtro abaixo dos seus olhos, sabe? Ele é assim. E ele é super indicado pra quem tem pele madura. Pra quem tem bastante linha abaixo dos olhos. Porque ele é muito gentil, gente. Ele fica lindo na pele. Realmente é um Photoshop da vida real. Então, de todos que eu já testei pra área dos olhos. Tanto importado quanto nacional. Ele continua sendo o meu favorito, tá? Ele, pra mim, é imbatível até hoje. Foi o melhor pó pra área dos olhos que eu já testei. Porque tem alguns que envelhecem essa área. E ele não faz isso, gente. Ele é sensacional. Me conta aí nos comentários se você já testou esse produto. Se você gosta dele. Que eu também quero saber. De pó pra área dos olhos, esse é o meu favorito. E é esse que eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas eu tenho alguns outros que eu consigo usar abaixo dos olhos. E que eu gosto bastante também. Um que eu gosto muito é esse aqui. Da KVD. Da linha Lock It. A minha cor é a Translucent. E eu já falei pra vocês sobre ele. Ele, diferente do Dalu, ele dá um pouquinho de cobertura. E eu gosto muito disso. Porque, gente, eu tenho muita olheira. Muita olheira mesmo. Então, tem dias que eu preciso de um pó com cobertura na área dos olhos. E esse pó, ele é bem fininho. Ele não é tão fino quanto o Dalu, né? Mas, enfim. Ele é bem fininho. E ele dá um pouquinho de cobertura. Então, eu gosto bastante dele também. Amo esse pó. Um outro pó que eu uso também pra finalizar toda a pele que eu gosto muito é esse da Laura Mercier. É o Translucent Lose Setting Pounder dela. E ele realmente é maravilhoso. Vocês lembram que eu tinha um preconceito com esse pó? Porque todo mundo amava. Todo mundo falava dele. Eu falava, gente, não é possível. Um pó caro desse. Até eu testar. Aí, quando eu testei, eu falei, nossa, ele é bom. Mas não é isso tudo. Mas aí, você vai testando, vai testando, vai testando. Aí, eu fui pegando gosto. Eu peguei gosto dele. Hoje em dia, eu sou apaixonada nesse pó. Ele é um pó com um pouquinho mais de estrutura. Ele não é ultra fino como o da LF Pro. Mas ele é um pó fino. Mas ele fica muito bonito na pele. Tanto pra dar acabamento na pele, quanto abaixo dos olhos. Porém, por ele não ser tão fino, tão processado. E se você aplicar com quantidade, ele pode sim dar uma marcada. Dar uma enrugadinha aqui abaixo dos olhos. Então, tem que usar pouco produto. Mas ele também é um ótimo pó. Tanto pra finalizar a pele, quanto pra área dos olhos. Só tem que tomar cuidado com a quantidade quando você for usar abaixo dos olhos. Porque ele pode dar um aspecto envelhecido na pele. Mas esse aqui não é um pó específico pra área dos olhos. Esse aqui eu uso nessa área. Mas ele é um pó pra finalizar a maquiagem, matificar a maquiagem. Um outro pó que eu sou completamente apaixonada, que é um pó solto. É esse aqui da Flower Beauty. Apesar dele ser enorme, assim. Essa embalagem não é nada compacta. Mas esse pó, que é o Miracle Matte, é um pó translúcido também. Mas esse pó, ele é ultra fino, gente. Ele é ultra fino. Mas eu gosto de usar ele pra selar a pele. Porque ele é ultra mega power fino. E ele é bem sequinho mesmo. Então pra dias mais quentes, ou pra quem tem pele oleosa, esse pó é tudo que há, gente. E também ele serve pra quem tem pele madura. Só não indico ele na área dos olhos. Porque eu sinto que ele dá uma cinzentada na minha olheira. Ele tem a tonalidade bem branquinha, tá? Mas quando você finaliza a pele, ele não esbranquiça a sua pele, tá? Eu acho que ele vai funcionar pra todos os tons de pele, até. Porque eu acho ele meio transparente, vamos dizer assim. Ele é tão fino, mas tão fino, que quando você aplica ele, ele fica completamente transparente. Então ele é maravilhoso pra selar a sua pele, fazer a maquiagem durar por mais tempo. Deixar a pele bem sequinha. Mas não uma pele seca desconfortável. Uma pele seca bem confortável, mas bem sequinha, gente. Você passa assim a mão, parece que você tá passando a mão num veludo, sei lá. É um pó, assim, pra face mais fino que eu já testei na minha vida. E ele é maravilhoso. Mas eu só não indicaria usar aqui abaixo dos olhos, justamente por essa questão de acinzentar a olheira, tá? Então esses são os meus pós favoritos, tanto compacto quanto solto. Mas o que eu quero falar pra vocês é que, na minha opinião, cada pó tem a sua função. E sim, o pó compacto, ele é mais prático pra você levar na necessaire. Mas o pó solto, gente, ele é o único porque ele não adiciona textura. Ele é muito gentil na pele. Eu acho que fica muito mais natural o acabamento dele. Mas não podemos negar a praticidade do pó compacto, justamente pra você retocar e tudo mais. Mas foi o que eu falei pra vocês. Cada pó tem a sua função e são produtos diferentes, na minha opinião, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí nos comentários de qual time você é, do pó solto ou do pó compacto, que eu também quero saber. E qual é o seu favorito, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, de deixar aí o seu comentário de carinho, que é sempre super importante pra mim. Me seguir nas redes sociais também. E assistir o vídeo das meninas, tá bom? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, deixando um beijo enorme no coração de vocês. Desejando uma semana mais do que abençoada, cheia de borboletinhas na barriga. Que seja uma semana de muita paz, alegria, amor e muita, muita, muita saúde pra todos nós, tá bom? Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!